Muito bem, vamos então dar prosseguimento ao nosso evento com a palestra de encerramento e como conferencista teremos o professor Joel Birman. O professor Joel é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Filosofia pela PUC-Rio, Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Realizou seu pós-doutorado em Paris, Universidade de Paris 7. Membro de honra do Space Analytics, instituição francesa de psicanálise. Professor titular, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde leciona e é pesquisador do programa de mestrado e doutorado em teoria psicanalítica. Professora de junto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no mestrado e doutorado em saúde coletiva. Pesquisador e escritor, já tendo ganho inúmeras homenagens por suas obras. Seja bem-vindo, professor Joel. Passo-lhe a palavra. O senhor terá um espaço de 60 minutos e, ao término desse espaço, eu estarei com o senhor para poder compartilhar as perguntas dos nossos participantes. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos organizadores desse Congresso de Filosofia da Diferença. Professor Joel, desculpa, o seu microfone me parece que está um pouquinho baixo. O senhor teria como falar mais perto, talvez? Alô, alô, melhorou? Isso, melhorou muito. Obrigado. Bem, eu estava desejando boa tarde para vocês, ao mesmo tempo agradecendo aos organizadores desse Congresso de Psicanálise e Filosofia da Diferença pela amabilidade desse convite para pronunciar essa conferência de encerramento desse Congresso, e, em particular, ao professor Alter Ives Maciel, que me convidou pessoalmente para esse evento. O tema, como a tela há pouco mostrou, se intitula Hierarquias da Violência em Questão. Eu estava fazendo um lápis aqui, Hierarquias na Atualidade de Gênero, na medida em que falar em hierarquias de gênero na atualidade e hierarquias de gênero em questão são as duas faces da mesma moeda, elas são complementares, são duas maneiras de enunciar a mesma enunciação, digamos assim. Mas o que eu queria destacar no título é que esse título é colocado no plural. Eu estou falando de hierarquias e não de hierarquia. O que quer dizer que a gente está diante de diferentes modalidades de hierarquias entre os gêneros, que recobrem diferentes espaços da condição feminina, a considerar classes sociais diferentes, condições raciais diferentes, relações no mercado de trabalho diferentes, as classes médias e as classes populares. Então a gente tem diferentes modalidades e contextualizações a se fazer sobre essa hierarquia. E quem fala em hierarquia, evidentemente, está falando de violência. Então a violência é um tema central dessa conferência. E para manter o diapasão do plural, falar de violência, falar de duas modalidades fundamentais de violência que nós vamos explorar aqui, a saber, a violência física, a violência real e a violência simbólica. Que é uma outra modalidade de violência que se conjuga com a anterior, de maneira a configurar esse bordado desse plural e hierarquias. Então, para puxar o fio dessa conferência, nós vamos começar pelo que é o mais atual dentro da atualidade, que é a pandemia do Covid-19, na medida em que essa pandemia, que já tem uma duração de um ano e dez meses, desde o seu início na China, em dezembro de 2019, em Wuhan, e que no Brasil começou em março. Então, nós temos aqui uma duração de um ano e oito meses. Nós estamos vivendo esse fogo cerrado da pandemia. E essa pandemia explicitou diversas formas de violência simbólica e real contra as mulheres exercida pelos homens. Então, é uma violência de natureza fundamentalmente machista, como vocês vão poder ver. E o ponto inicial dessa violência é que se destacou nessa pandemia como um dado incontornável no registro internacional a existência da violência doméstica. Esse registro da violência doméstica que começou a ser denunciado pelas mulheres italianas da Lombardia, na região de Milão, na medida em que os homens agrediam a elas e a seus filhos ao mesmo tempo. E essa violência denunciada pelas mulheres chamou a atenção das autoridades públicas que começou a criar serviços de auxílio às mulheres para que as autoridades pudessem ir às casas dessas pessoas para protegê-las dessa violência física dos seus parceiros em relação a elas e aos seus filhos. E, ao mesmo tempo, um outro registro dessa violência se deu a partir da China, mas que, posteriormente, também se disseminou pelo território europeu e também pela América Latina, pelos Estados Unidos. Qual seja o aumento, o incremento significativo do número de divórcios provocados pela pandemia. Então, a pandemia produziu um número enorme de divórcios por conta do aumento da violência doméstica, sem a menor dúvida, de forma que as mulheres saiam fora do barco para não serem agredidas pelos seus maridos, o que, inicialmente, também provocou um certo alívio, o que não quer dizer que, em seguida, exatamente inconformados com a condição de não poderem ter o domínio ou a posse das suas mulheres, esses passassem a assediá-las nas casas ou nas ruas e tentassem, ao mesmo tempo, seja estuprá-las, seja agredi-las fisicamente. E, quando a resistência feminina se mantinha, eles eram levados, efetivamente, ao feminicídio. Então, o feminicídio aumentou muito no mundo todo, nesse período, sobretudo na América Latina, na medida em que a nossa tradição de direitos das mulheres é muito mais restrita nesse cardápio do que existe na Europa e nos Estados Unidos, de maneira que, aqui, o feminicídio aumentou muito, sobretudo já antes da pandemia, com a nova ordem machista e predisteriana instituída pelo governo Bolsonaro, de maneira que o número de mulheres atingidas por isso é enorme. Da mesma forma como a gente pode registrar que uma pesquisa que foi publicada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que existe uma violência contra as moças adolescentes muito maior do que contra os meninos homens. E essa violência é uma violência de ordem sexual, o primeiro. E, ao lado disso, existe um outro fato muito curioso que também se dá no plano das classes populares, muito mais no campo das classes populares que no campo das classes médias, que é o aumento da gravidez das jovens, né? Gravidez é essa que leva elas a se tornarem mães muito cedo, segundo a pesquisa do IBGE, o que faz com que elas não possam adquirir uma possibilidade de trabalhar e ter melhores salários posteriormente, o que leva elas a ficarem independentes do marido, de maneira a criar um ciclo vicioso em que, na dependência financeira dos maridos, elas fiquem sujeitas à violência física continuada. E isso, evidentemente, vai ser transmitido para a sua prole. Então, a gente vê que o quadro dessa violência é bastante multicolorida, multifacetada, mas onde ela tem um encadeamento lógico, formal, muito claro, né? E de forma que a gente pode se perguntar, inicialmente, né? Por que que essa violência aumentou tanto nesse contexto pandêmico, né? Acho que a primeira resposta a isso, né? Ela é fácil, né? De se responder, né? A pista para isso é dada em decorrência de um imperativo sanitário, né? De vigilância epidemiológica para evitar os processos de contaminação, né? Onde as pessoas deviam viver em casa, né? Evitar o espaço público, né? De maneira que elas viviam contidas nas suas casas, né? vivendo de uma maneira confinada, né? O nome disso é confinada, de maneira que esse confinamento, né? Corporal, né? Criou, né? Uma alteração dos nossos hábitos corporais, como diz o Bourdie, né? De maneira que a perda da nossa mobilidade de ação, né? faz com que e fez com que, né? Isso provocasse uma despotencialização de si e sujeitos, sejam homens ou sejam mulheres, né? Ficam despotencializados, né? Há um esvaziamento de si provocado pela experiência pandêmica, evidentemente, né? E a consequência disso, do ponto de vista estritamente clínico, é o aumento significativo da angústia, da depressão e da melancolia, né? Que leva a casos muito graves. É face a esse quadro, né? A esse fundo comum aos homens e às mulheres, né? É que a gente assiste, né? Por parte da população masculina um incremento da violência em relação às mulheres, na medida em que esse quadro, né? De angústia, depressão e melancolia, né? Eles são correlatos à emergência de duas formas de subjetivação, né? Que é o desalento e o desamparo, coisa que eu desenvolvi numa obra minha de anos recentes, chamada do sujeito na contemporaneidade, né? Onde se confrontam formas de subjetivação em que a gente acredita que o outro possa nos acolher, é o desamparo, ou formas de violência onde a gente não acredita que o outro vai nos escutar, que é o desalento, né? Então, diante desse quadro, há um aumento, né? Da violência física dos homens contra as mulheres e as crianças, né? Onde os homens vivem a ilusão que na medida em que eles cultuam, né? A força, né? Eles fogem da condição do desalento ou do desamparo e de uma forma projetiva eles atribuem esse desamparo e esse desalento para os seus parceiros ou para os seus filhos, né? E onde eles se sentem engrandecidos, né? Com o cultivo da força física. Esse aspecto visto agora no campo estritamente familiar não é novo. A gente já assistia antes da pandemia, nas últimas décadas, né? Uma espécie de disseminação no Brasil e no mundo daquilo que a gente poderia chamar da cultura corporal, né? Da cultura da força física, da cultura das academias, né? Onde exatamente por conta dessa despotencialização, desse esvaziamento de si provocado pela precariedade social que atinge as classes populares e as classes médias, né? Há uma busca da afirmação de si pela força física diante do depauperamento ou do esvaziamento do poder simbólico dos atores sociais, né? Então, aquilo que se passa na pandemia é a consequência e o desdobramento daquilo que se dava, né? No campo efetivo do que eu estou chamando dessa cultura do corpo, né? propriamente dita, né? E dessa cultura das academias que nos acompanhava, né? E, evidentemente, que nesse quadro, né? De violência, né? É maior que se coloca, né? Eu queria evocar em relação a isso, né? Uma intervenção, uma entrevista recente de uma senhora chamada Anna Hagner, Anna Hagner, aliás, que era uma ex-ministra das mulheres na Suécia que atualmente ela ocupa o cargo na Organização das Nações Unidas em relação às mulheres, propriamente dita, né? Então, ela ocupa essa posição e ela deu uma entrevista ao Estado Folha de São Paulo em abril de 2021, né? Onde ela diz uma coisa muito interessante a respeito, né? Da distribuição, né? Da distribuição simbólica, né? Aí sim, da violência simbólica nas atividades laborais na casa, né? Onde as mulheres carregam o grosso dos trabalhos domésticos. Então, as mulheres são obrigadas a trabalharem quando elas têm um emprego, né? Em casa ou fora. Elas, ao mesmo tempo, cuidam da cozinha, elas cuidam dos estudos das crianças, elas cuidam da limpeza doméstica, né? Então, vemos aí como a violência provoca uma hierarquia em relação às atividades propriamente domésticas, né? Onde as mulheres ficam carregando o piano do pesado, do trabalho pesado da casa, né? É isso que essa Ana Regna denuncia, né? E onde ela mostra, e eu acho que esse é um dos pontos interessantes da entrevista dessa, dela, é que a gente não pode considerar aquilo que se passa no espaço doméstico como uma espécie de oásis a ser esquecido pelo Estado ou pelo espaço social, né? Cumpre ao Estado criar políticas públicas para impedir que as mulheres vivam num regime doméstico de servidão em relação aos homens, né? E ela fala de que isso está se passando no mundo todo, mas ela chama particular atenção ao que se passa na América Latina, né? Na medida em que na América Latina ela 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 registra, né? É uma espécie de regressão civilizatória, mesmo aos padrões anteriores de machismo que eram bastante presentes entre nós, né? De maneira que no espaço social latino-americano, né? Tanto no espaço doméstico quanto no espaço público, né? As mulheres são fadadas a práticas sociais e laborais mais desqualificadas, o grosso do trabalho informal é feito pelas mulheres, né? Mesmo os homens com o mesmo status social, né? As mulheres ainda são quem dominam o trabalho informal, né? O que é uma coisa bastante registrada aí por essa política, né? Da Organização das Nações Unidas, né? Mostrando esse descalabro civilizatório. Além de, muito importante, de registrar o aumento do assédio sexual, dos estupros, né? E do feminicídio na América Latina. Numa escala muito maior ao que se dava antes da pandemia. não se pode esquecer ainda, para complementar ainda mais esse quadro, evidentemente, né? É o que estou dizendo agora, não é? A Ana Regna, né? De que na América Latina e no Brasil em particular, esse quadro tem uma marca racial muito clara na medida em que as mulheres negras são aquelas que são mais objetos da violência simbólica e a violência real, né? São elas que carregam o grosso do trabalho doméstico, além de fazerem um trabalho propriamente dito, são elas que realizam um trabalho informal, muito mais do que os homens negros, né? São elas que são objeto da violência sexual e do feminicídio muito mais do que as mulheres brancas. Então, a gente vê que isso é um quadro bastante complexo, onde se evidencia de uma forma eloquente e eu diria até mesmo escandalosa, né? Essas hierarquias de gênero promovidas no contexto da pandemia, propriamente dita, né? E no caso do Brasil em particular, onde a gente assistiu nos últimos meses, né? Um relato permanente e regular de crimes de feminicídio feitos sobretudo por ex-namorados ou ex-maridos ou maridos atuais sobre as mulheres, né? Na medida em que as mulheres resistiam às suas violências, eles se contrapunham a isso, tentando submetê-las ao que eles queriam, né? E quando isso não era possível, eles chegavam ao ponto do assassinato, né? Então, esse é o quadro, né? Essa é a moldura, digamos assim, social, eu diria, mesmo, ecológica, né? Desse quadro da violência provocada pela pandemia, né? E a pergunta que se impõe, né? E essa pergunta inicial que se impõe, é por que que essa violência, ela tem na figura do homem, né? O seu vetor fundamental, né? por que que essa violência, ela é uma violência masculina, né? E ela não é uma violência propriamente feminina, né? Por que que essa violência acontece, né? Então, em relação a isso, a gente vai ter que fazer um pequeno percurso genealógico, né? Para situar efetivamente o que está em jogo no exercício dessa violência, né? Então, nessa medida, é preciso considerar que o movimento feminista dos anos 50 e 60 subverteu na nossa tradição ocidental as relações entre os gêneros, né? Onde as mulheres passaram a pleitear, né? As mesmas condições de existência e de práticas sociais e profissionais como os homens, né? Elas pleiteavam poder estudar irem para as universidades, poderem ter condições laborais melhores, né? Iguais dos homens, né? De maneira que os homens deixariam de ter certos privilégios, né? Em decorrência dessa pauta do igualitarismo feminino, né? É preciso dizer que esse segundo, assim eu denomino, movimento feminista, ele foi muito além do movimento feminista inicial, né? Que foi o sufragismo que se deu nas primeiras décadas do século XX, né? Quando as mulheres pleiteavam o direito a votar. Era um momento em que elas demandavam serem reconhecidas como cidadãs de corpo inteiro que poderiam exercer o direito político de votar até então reservadas aos homens, né? Enquanto que nesse primeiro momento, né? Esse pleito era um pleito, né? Restrito ao voto e à cidadania o que as mulheres procuravam agora era uma maior, né? Mais extensa pauta, né? De direitos em relação aos homens e de uma igualdade de direitos. Razão pela qual esse segundo movimento feminista foi denominado de feminismo igualitário, né? Diferente do movimento feminista dos anos 80 onde o que vai acontecer é um movimento do feminismo diferencial, né? Então, nesse movimento feminista igualitário, né? Esses pleitos das mulheres colocavam em questão uma construção da figura da mulher que se estabeleceu no século XVIII desde o século XVIII e XIX, né? E que durou durante o século XX onde as mulheres ficaram reduzidas às condições de mãe de esposa, né? E ao e restritas ao trabalho doméstico, né? As mulheres a profissão delas entre aspas se é que isso é uma profissão era os trabalhos domésticos que as mulheres viviam numa espécie de relação de servidão em relação aos seus amos que eram os maridos, né? Dedicadas aos seus filhos, né? De maneira que a revolução feminista igualitária dos anos 50 e 60 subverteu essas linhas de forças as mulheres romperam, né? Os contornos da sua condição feminina elas se expandiram, né? Nos seus corpos e nos seus espíritos, né? E passaram a demandar, né? Novas condições propriamente de existência no espaço social, né? Propriamente dita rompendo com o papel e com o espartilho de serem mães, né? De maneira que uma marca básica, né? Dessa nova posição feminista, né? Feminina, digamos assim, né? Vai ser elas começarem a exibir os seus corpos socialmente de uma maneira até então inexistente, né? Então as mulheres passaram a trocar os vestinos longos onde os corpos ficaram encobertos uma espécie de equivalente ocidental das burcas presentes hoje nos países islâmicos e árabes, né? Elas saiam da condição desculpe minha expressão da Maria Mijona, né? E passaram a usar roupas mais curtas, né? Elas passaram a exibir os seus braços e as suas pernas, né? A minissaia passou a virar moda, né? Que as mulheres e as jovens exibiam as suas pernas no espaço público, né? As mulheres exibiam também os seus seios, né? De maneira que se instituiu uma moda de ir à praia com biquínis, né? Onde os corpos ficavam semidesnudos, coisa que anteriormente era impensável, né? Quando se usava um maiô de corpo inteiro, né? E mesmo além disso, né? Se instituiu nos anos 70 e 80 uma moda do topless, né? Quer dizer, de você ir à praia sem ter o chuteando recobrindo os seus seios, né? Todo esse movimento feminista, né? Ele foi galvanizado inicialmente ritualizado por um gesto simbólico e ritual feita pela feminista norte-americana, né? Beth Friedman, onde ela efetivamente fez uma espécie de exibição pública onde ela rasgava os seus sutiãs em público esse ato da Beth Friedman é muito significativo na medida em que quando ela faz isso o que ela está fazendo o que ela está enunciando o que ela está propondo em ato, né? Nesse ato performático que ela fez, né? Ela está dizendo que os seios iam parar de ficar restritos ao que eram antes, né? Ao espaço secreto do quarto dos pais e o quarto dos filhos onde o seio era o objeto sagrado da amamentação feminina, né? Que era o lugar que ele ocupava anteriormente e que as mulheres estavam se apropriando dos seus seios mas elas estavam se apropriando dos seus seios contra a função materna, né? em nome em nome de uma afirmação erótica delas próprias e dos seus seios, né? Elas exibiriam, né? Essas os seus seios publicamente e esse é a magnitude desse gesto simbólico e ritual, né? da Beth Freeman que marcou uma ruptura significativa do movimento feminista de romper com essa condição propriamente digamos assim maternal e de esposa das mulheres, né? Evidentemente que essa ruptura do movimento feminista ela contou com a colaboração do discurso da ciência na medida em que se desde o século XIX se procurava práticas anticoncepcionais para impedir o excesso do nascimento de crianças para tentar regular a lei do Maltos que dizia que aumentaria a população em proporção aritmética mas os alimentos aumentaria em proporção geométrica, né? Então era preciso conter o excesso de população mas nunca se encontrava efetivamente, né? Meios anticoncepcionais seguros a igreja sempre foi contra, né? Essas práticas anticoncepcionais na medida em que ser mãe era a condição fundamental da mulher e era a condição fundamental da família, né? na medida em que a família estava caracterizada, né? Como sendo um lugar sagrado, né? E que a mulher era fundamentalmente mãe, né? Então a criação das pílulas anticoncepcionais no final dos anos 40 e no começo dos anos 50 revolucionou a vida sexual do Ocidente Por que que revolucionou? Porque passou a dar às mulheres a possibilidade de separar o tempo do desejo do tempo da reprodução, né? As mulheres poderiam agora definir como, quando e com quem elas poderiam engravidar elas não ficariam mais escravizadas a gravidez como acontece hoje com as moças de classes populares no Brasil ainda que tem essas gravidezes na adolescência, né? Mas isso era o que acontecia antes então elas fizeram uma ruptura com esse pressuposto, né? Efetivamente, né? De maneira que nesse contexto anterior as mulheres como mãe como esposas e como servas da condição masculina, né? Não disponham de si nem do seu próprio corpo, né? De forma que o que é importante colocar em destaque aqui, né? É que essa condição das mulheres restritas a mães foi uma construção histórica do século do século 18 e 19, né? A historiadora francesa Elisabeth Badinter escreveu um belo livro sobre história do instinto e do amor maternal do século 18 e 19 onde ela demonstra muito bem que essa ideia que marca a modernidade nossa, né? Das mulheres como mãe e como esposas é uma produção moderna inexistente anteriormente, né? Então o instinto e o amor maternal é uma produção específica do século 19 esse é o ponto chave, né? Vocês se lembram bem que no antigo regime as mulheres não amamentavam seus filhos que amamentavam seus filhos eram as amas de leite, né? E essas amas de leite foram esquisitas e mesmo recalcadas, né? Como disse o Paul Beatriz Preciado no seu livro O Apartamento em Urano, né? Ele diz que houve um recalque do lugar das amas de leite na nossa tradição, né? Quando se construiu isso que eu estou chamando agora essa condensação da mulher a figura da mãe de esposa, né? Onde ela perdeu outras valências que ela possuía, né? Quer dizer, então é esse ponto, né? Que vai corresponder no século 19 isso é muito importante a criação daquilo que se chama de uma concepção diferencial entre os gêneros. Então, houve uma criação de uma concepção diferencial entre os gêneros, né? Onde ser homem e ser mulher são duas formas biológicas e morais de ser é é é uma é uma uma coisa impossível, né? De você sair dessa condição otológica ser homem e ser mulher, né? Era marcado por uma diferença intransponível essa que é essa que é a verdade, né? De maneira que essa essa concepção diferencial e ontológica entre os gêneros, né? Tinha como consequência dizer que as mulheres eram seres de natureza e diferentemente dos homens elas não eram seres de cultura então as mulheres eram seres instintivos né? E ao mesmo tempo seres por isso mesmo seres afetivos, né? Até mesmo porque as mulheres comparadas aos homens tinham uma restrição uma redução das suas atividades cognitivas na medida em que na medida em que as mulheres tinham um cérebro menor do que os homens, né? Então a essa condição feminina né? Ela foi fixada na natureza ela foi fixada como natureza propriamente dita né? e nessa fixação disso como natureza né? As mulheres e os homens conviviam numa perspectiva né? Daquilo que era a sexualidade centrada né? Na heterossexualidade compulsória como nos disse né? A Judith Butler na sua obra Problemas de Gênero né? propriamente dita né? Então havia uma heterossexualidade compulsória né? E foi além disso nesse contexto histórico né? Que se criou né? Que se criou efetivamente aquilo que Michel Foucault chamou de sexo verdadeiro né? O que que é isso? né? Analisando a história dos hermafroditas na tradição europeia né? Desde o renascimento né? O que que o Michel Foucault nos assinala? Ele nos assinala que do renascimento ao século 19 né? Havia uma concepção que se você nascesse com uma incerteza a respeito da sua condição sexual se você era homem se você era homem ou se você era mulher né? Propriamente dito né? Os pais faziam os pais faziam uma escolha você é um homem ou você é uma mulher escolhiam um nome né? E assim você ficava até o momento do casamento entretanto no momento do casamento você podia escolher definitivamente qual seria a sua condição sexual de gênero isto é se você foi batizado menina você poderia assumir a sua condição de menino se você fosse considerada menino você poderia se assumir como menina é é mas foi isso exatamente que foi cortado como possibilidade no século 19 então através dessa teoria ontológica dos gêneros você tem um sexo verdadeiro não dá não tem lugar mais para é firulas em relação a brincar se você é homem ou você é mulher você tem um sexo e ponto final porque isso é uma questão de diferenças biológicas com consequências morais né? É de maneira que você está diante de uma relação efetivamente é é diferencial é entre gêneros e vai ser a luz dessa perspectiva que o século 19 além disso vai criar algumas categorias psicopatológicas que vão ser conectadas ao direito penal ao campo da criminologia onde você vai criar formas de delinquência que vão ser punidas pelos códigos penais e onde vão ser construídos três figuras fundamentais né? que vão estar em jogo né? quais sejam a figura da prostituta a figura da infanticida e a figura da ninfomaníaca essas mulheres esse tipo de mulheres melhor dizendo essas modalidades de ser feminino passaram a ser psicopatologizadas penalizadas e criminalizadas e criminalizadas na medida em que em todas elas o que estava em jogo era uma recusa a assumir assumir-se como como mãe como mulher-mãe e esposa né? então a prostituta que vivia do comércio do seu próprio corpo as expensas da maternidade a figura da da ninfomaníaca que queria gozar de uma maneira infinita né? sem se paralisar as expensas da condição de mãe e a figura da infanticida que matava os seus filhos ou deixava eles abandonados nas portas das casas dos outros ou de instituições da igreja né? essas figuras passaram a ser inaceitáveis né? dentro dessa perspectiva de que a mulher tinha que ser mãe né? seria em razão disso né? que as mulheres mais impetuosas na segunda metade do século até a segunda metade do século XIX passaram a ser expostas né? a cirurgia da clitoris dectomia quer dizer distração do clitoris então as mulheres nós ocidentais pensamos que nós somos civilizados fazíamos com as nossas mulheres aquilo que algumas tribos africanas e os orientais ainda fazem hoje né? que é diante de mulheres mais indóceas né? de mulheres mais mais ativas sexualmente né? que não se submetiam ao domínio masculino né? elas seriam então cortadas os seus clitórios né? e essa prática continuou a existir até o começo do século XX da mesma forma como as mulheres né? eram internadas em hospitais psiquiátricos pelos maridos né? na medida em que elas se mantavam mantinham indóceis ao domínio deles ou elas manifestassem algum tipo de impetuosidade de sexual essa semana saiu uma entrevista no Globo de uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz que mostrava como nos vários asilos brasileiros do século 19 e 20 as mulheres eram internadas é a pedido dos seus maridos né? a grande maioria das internadas que não eram doentes mentais mas que acabavam sendo coronificadas nos asilos por conta da dominação masculina né? com a cumplicidade do poder médico e psiquiátrico que assim o aceitava né? de maneira que as mulheres tinham a sua vida aniquilada além de cortarem o seu clitóris elas viravam doentes mentais crônicas onde elas morriam praticamente crônicas desses asilos psiquiátricos né? então tudo isso é a consequência dessa famosa teoria da diferença ontológica entre os sexos e a teoria diferencial entre os sexos e eu queria lembrar pra vocês que essa teoria é uma teoria recente ela é uma teoria que vem do final do século 18 e o início do século 19 e que nós formos examinar genealogicamente a tradição ocidental antes disso a tradição ocidental antes disso na tradição grega romana helenística né? todo esse mundo pré-cristão né? o que nós tínhamos né? mas mesmo no mundo cristão isso vai continuar a prevalecer né? o que nós tínhamos era uma teoria do sexo único né? segundo as pesquisas feitas pelo historiador norte-americano Thomas Leicuerre né? uma obra magnífica intitulada a fábrica do sexo né? ele demonstra de uma maneira clara né? que o que existia na tradição antiga né? foi sistematizada por Galeno que era um médico romano né? mas que já estava presente desde a tradição grega né? era uma teoria era uma teoria dos gêneros caracterizada pelos humores né? então se nós tínhamos humor seco úmido né? é é é sólido né? e líquido né? de acordo com a variação dos humores nós poderíamos ter um ser homem ou um ser mulher né? o que quer dizer portanto que nós estávamos diante de um sexo único isso é importante na medida em que né? é se considerava do ponto de vista morfológico que todos os componentes da genitália masculina estavam presentes na genitália feminina né? com a diferença bem entendido que na genitália feminina todos esses órgãos sexuais eram invaginados e na e na e na e na genitália masculina eles eram esvaginados né? mas isso aqui é interessante né? nesse contexto o sexo masculino era considerado o sexo perfeito e o sexo feminino era considerado o sexo imperfeito né? e se supunha uma coisa muito importante que era o seguinte o sexo imperfeito poderia ser perfeito mas o sexo perfeito não poderia virar imperfeito isto é as mulheres podiam virar homem e os homens poderiam virar mulher de acordo com a variação do sistema propriamente humoral né? então nessa perspectiva né? interessante completamente oposta da concepção é é diferencial e ontológica dos sexos né? o que não se poderia aceitar é que era o imperfeito virasse perfeito de acordo com a cosmologia antiga né? marcada numa certa ordem do cosmos né? se o imperfeito se o perfeito virasse imperfeito isso implicava uma desorganização do cosmos antigo né? então agora se admitia que o imperfeito poderia virar perfeito né? então é nesse contexto inclusive né? que é essa transformação do homem e mulher se tornava possível de acordo com uma mudança hormonal eu repito né? por os que são incrédulos em relação a isso eu queria lembrar pra vocês duas passagens do Montaigne um que está publicado nos seus ensaios seus cérebros ensaios né? e o outro na sua no seu livro titulado Diário de uma viagem à Itália né? onde o Montaigne mostra é a história de uma jovem mulher que se transforma em homem após se umidificar pela travessia de um rio né? quer dizer então esse tipo de transformação estava colocada no horizonte da teoria do sexo único né? e essa teoria perdurou até o século 17 e 18 né? é e a gente vê isso de uma maneira muito interessante através dos tratados de anatomia né? quando o Vessalio começou a abrir os corpos explorar os corpos anatomicamente né? na época do renascimento né? e que começaram a aparecer os primeiros livros de anatomia né? o que que continham esses livros de anatomia? eles eram a descrição do corpo masculino que era considerado o corpo perfeito você não ia fazer um livro da ciência morfológica corporal baseado em corpo imperfeito isso era uma profanação da ciência né? acreditavam os nossos renascentistas e primeiros modernos do século 16 e 17 né? então uma anatomia comparada dos sexos só vai aparecer a partir do século 18 e 19 quando a teoria da diferença sexual vai se opor a teoria do sexo único tá? e o que que levou né? a essa passagem da teoria do sexo único que prevaleceu na nossa tradição durante centenas de anos para uma teoria da diferença sexual né? ainda segundo Lecker né? essa transformação se deu na medida em que o discurso do iluminismo né? que conduziu a revolução francesa com a sua pauta de igualdade de direitos entre homens e mulheres não poderia considerar né? a presença dessa hierarquia né? entre os gêneros né? de alguma maneira né? de que as mulheres seriam consideradas imperfeitas e os homens perfeitos né? de forma que quando se criou a teoria ontológica da diferença sexual né? o que se o que se concebia né? é que estavam criando duas naturezas diferentes para o homem e para a mulher e foi nesse contexto que se criou uma teoria da mulher mãe né? e uma teoria de que as mulheres deveriam ocupar a condição de servidão em relação a condição masculina né? os grandes filósofos da nossa modernidade Kant Hegel Kant né? todos esses autores deram calção né? a essa teoria né? da diferença sexual essa diferença ontológica né? é a as expensa da teoria é propriamente do sexo único né? então foi com essa camisa de força né? bom se diga né? que o movimento feminista igualitário dos anos 50 se subordinou né? para retomar para as mulheres valências existenciais até então a elas interditas por 200 anos né? para que elas tivessem condição de igualdade em relação aos homens né? é então em relação a isso o que está em jogo né? fundamentalmente desse discurso da dominação masculina para usar novamente a categoria do Pierre Baudier né? é a retomada que se deu aí né? junto dessa emissão feminina do campo do discurso patriarcal né? que tentou ainda né? se opor a expansão do feminino impedir que ele ocupasse lugar de igualdade em relação aos homens né? e que vai ter marcações tanto simbólicas quanto reais então vai ter planos da violência simbólica e da violência real né? vou evocar para vocês alguns aspectos dessa violência simbólica né? o primeiro aspecto importante dessa violência simbólica é a dupla jornada de trabalho apesar do movimento feminista das mulheres irem trabalhar das mulheres irem estudar né? havia né? um retorno né? da dominação patriarcal obrigando as mulheres a fazerem uma dupla jornada de trabalho então a mulher trabalhava como um homem durante o dia mas ao chegar em casa à noite ela era obrigada a cuidar ela do bebê e ela da cozinha né? diante dos seus senhores né? então isso exauria as mulheres como vocês sabem né? na medida que com raras e honrosas exceções os homens não fizeram um pacto de aceitar dividir os encargos domésticos e do cuidado dos filhos com as mulheres então o primeiro aspecto é esse dessa dessa reação do patriarcado à emancipação feminina segundo aspecto importante é os homens teriam melhor nível salarial do que as mulheres né? então dada que eles trabalhavam no mesmo nível de atividade né? a mesma modalidade de atividade o que se supunha que diante disso eles pudessem ter o mesmo salário com as mulheres mas os salários masculinos eram maiores do que as mulheres isso ainda predomina até hoje com raras e honrosas exceções terceiro aspecto né? os cargos de direção das empresas ou das universidades por exemplo né? ou dos órgãos de pesquisa eles eram sobretudo masculinos e não femininos né? quer dizer então é o que implicava também maiores salários para os homens em relação às mulheres então a gente vê um conjunto de signos né? dessa emancipação feminina que tem como contraponto uma resistência do discurso propriamente patriarcal de tentar de alguma maneira barrar essa expansão propriamente feminina né? e colocar elas numa posição de subalternidade e ao lado disso eu já falei disso acho que hoje eu não vou me alongar muito sobre isso né? nesse mesmo contexto é o contexto em que aparece o incremento do assédio sexual em relação às mulheres que aparece o incremento dos estupros né? e aparece ao mesmo tempo o feminicídio no mundo todo né? mas mais particularmente em países onde a tradição dos direitos estão mais consolidadas como na Europa e nos Estados Unidos mas no caso da América Latina onde o machismo ele está cristalizado e que no Brasil dos últimos dois anos ele tem sido muito fomentado pelo discurso neopentecostal e pelo discurso bolsonarista né? nós estamos entregues a essa selvageria dos estupros e do feminismo né? eu acho que é preciso entender também um outro aspecto dessa revolução feminista e antipatriarcal que é na medida em que a revolução feminista e antipatriarcal ela foi a galvanizadora da emancipação homossexual exatamente porque o discurso feminista né? ele começou a desconstruir a figura do pater potestas né? do poder do pai né? é que os homossexuais até então restritos à condição de ser aberrantes sexuais de serem considerados degenerados ou de serem considerados perversos né? eles saíram do armário e passaram a demandar condições de igualdade de direitos em relação aos héteros sexuais né? do ponto de vista sexual deles poderem agir à luz do dia e não na calada da noite para o exercício erótico da sua homossexualidade além de demandar também outros direitos que os heterossexuais tinham como direito ou herança né? transmissão de aposentadorias quer dizer uma série de direitos sociais o que eu quero dizer é que o movimento homossexual ele foi um desdobramento do movimento feminista na medida em que o movimento feminista tocou no nervo da dominação masculina que era o poder do pai o pater potestas e mais recentemente nos últimos 20 anos nós assistimos a expansão do movimento trans né? onde os homens e mulheres recusam né? o corpo ou a condição genital que eles nasceram e passam e passam a pleitear o direito de mudarem da sua condição de gênero este discurso também é um discurso que veio como desdobramento do movimento feminista e do movimento é é homossexual né? e mais evidentemente que esse movimento feminista esse movimento trans ele tem uma radicalidade maior que o movimento feminista e o movimento gay né? na medida em que no movimento feminista e no movimento gay o que as pessoas demandam é simplesmente poder expandir aquilo que elas já são sejam mulheres que possam fazer tudo aquilo que os homens fazem também né? e ao mesmo tempo é os gays querem poder fazerem tudo tudo aquilo que os heterossexuais já faziam né? enquanto que a condição trans é uma condição mais radicalizada né? é por que que é mais radicalizada? porque o que os trans fazem é recusar as origens parentais do que eles tiveram e inventar um outro nascimento né? de inventarem uma nova condição de gênero uma nova condição corporal seja com a cirurgia de transgenitalização ou não né? tem trans que permanece apenas com a a o tratamento hormonal né? em que eles são homens ou mulheres né? mas que eles não fazem a transformação dos seus órgãos anatômicos né? então eles mantêm essa condição né? mas de qualquer maneira eles recusam né? efetivamente o corpo em que eles nasceram né? então eles fazem uma ruptura né? com a biologia que eles nasceram com a condição genética que eles nasceram e ao mesmo tempo eles fazem uma ruptura né? com aquilo que o Lacan chama no nome do pai né? na medida em que eles criam um outro renascimento simbólico né? então é o que os trans fazem né? é uma afirmação de si e uma criação de si próprio né? onde eles têm uma espécie de renascimento né? diferente do seu nascimento inicial e esse nascimento ele é ele é fechado ele é consagrado no momento em que o sujeito muda a sua identidade no código civil né? então vocês veem que tudo isso né? faz parte dessa ruptura com o patriarcado né? e onde o patriarcado já disse resiste de mil maneiras né? no nível da violência simbólica e da violência real eu não vou me repetir em relação a isso até mesmo que a gente tá chegando aqui acho que no final né? da minha apresentação né? segundo os meus cálculos aqui né? eu queria simplesmente trazer pra vocês a última forma de existência dessa resistência patriarcal ao lado dos estupros e do feminicídio que é a pedofilia né? a pedofilia é também alguma coisa que começou a se incrementar na nossa tradição de maneira paralela a expansão do movimento feminista do movimento gay e do movimento trans né? então o movimento é a pedofilia que passou a ser considerada como crime no ocidente ele cresceu e cresceu muito a partir dos anos 60 né? e a gente precisa ficar atento ao que está presente na arquitetura né? nas linhas de força nas linhas de forças básicas da pedofilia né? é enquanto que as mulheres através da revolução feminista saíram da posição de passivas e de objeto sexual dos homens em que elas saíram repito da condição de servidão né? os homens não podem mais fazer com elas o que querem né? é mesmo que eles cheguem ao ponto de matá-las né? para submetê-las a sua vontade né? o que acontece com a pedofilia é que a pedofilia é uma maneira pela qual o patriarcado e o machismo tentam encontrar um equivalente do que eram as mulheres de outrora né? então através de crianças supostamente uma condição de fragilidade física e de fragilidade moral onde eles não têm condição de afrontar né? a violência masculina né? e que as crianças podem ser objeto do gozo masculino é e moderado é e infinito é as crianças hoje são escolhidos pela tradição machista e pela tradição patriarcal como os novos objetos do gozo dessa desse delírio patriarcal né? então as crianças ocupam hoje o lugar que outrora era ocupado pelas mulheres em relação a isso é interessante eu queria evocar para vocês um título do psicanalista francês Sérgio Leclerc que nos anos 80 escreveu uma obra que na época foi bastante aplaudida chamado mata-se uma criança né? nessa obra do Sérgio Leclerc ele fazia uma análise do mata-se uma criança tentando tematizar a questão da estrutura edipiana e a desconstrução a transformação da criança ou da onipotência infantil através da sua edipianização transformando a criança num menino ou numa menina né? Então mata-se uma criança na obra do Leclerc significava portanto a morte da onipotência infantil e a constituição dos meninos e as meninas na trama da diferença sexual edipiana entretanto essa metáfora do Sérgio Leclerc dos anos 80 referido ao processo de edipianização ele se mostra hoje em dia presente na nossa experiência com a pedofilia o que a pedofilia faz como último suspiro do poder patriarcal um suspiro sinistro de transformar as crianças num objeto de gozo né? dessa dominação masculina né? é matar as crianças através dessa dominação sexual então nesse sentido o que se passa hoje como último suspiro do movimento patriarcal é um assassinato coletivo de crianças feito pela pedofilia que tenta instaurar a figura do que a mulher era e que ela não é mais hoje para atender os desejos dos 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 homens que querem ocupar um lugar patriarcal e que querem ter um poder absoluto sobre as mulheres muito obrigado pela atenção de vocês e se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito do que eu disse esteja à vontade eu agradeceria eu não estou ouvindo nada perdão vamos lá a participação é da Ali ela pergunta qual seria o motivo dessa onda conservadora que busca negar as revoluções feministas conquistadas e impor uma retomada a níveis de dominação consensual em que mulheres se intitulam antifeministas olha eu acho que existe essa onda conservadora ela se dá pelas linhas de forças da tradição patriarcal e da nominação propriamente masculina e que eu acho que as mulheres que se intitulam antifeministas são as mulheres que ainda se mantém na posição tradicional das mulheres como mãe e como esposas assistindo essa dominação masculina mas o que eu acho importante é que na medida em que as mulheres radicalizaram a sua emancipação elas aumentaram em muito a violência do patriarcado daí isso que você está chamando dessa onda conservadora eu acho que a onda conservadora ela é um efeito e uma contrapartida de que as mulheres estão afirmando em alto e bom som esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser então diante dessa emancipação feminina é que o discurso machista é o discurso patriarcal ele radicaliza e eu acho que o signo mais imponente hoje disso dessa tentativa de calar a voz das mulheres é matá-las através do feminicídio e no Brasil através do discurso bolsonarista através do discurso aliado com o discurso da igreja neopentecostal que tenta restaurar os pressupostos da família nuclear burguesa do século XIX papai, mamãe e os filhos como sendo uma coisa de ordem sagrada consagrada por Deus tem todo um valor teológico político que é afirmado é interessante como essa pauta nova del pentecostal ele é um retorno nesse sentido ele é uma regressão civilizatória que desconstrói traços fundamentais do discurso da ciência que foi o que em parte também como nós vimos aqui a respeito das pílulas dos meios anticoncepcionais acabaram criando novos canais de autorização da potência feminina então não é à toa que esses movimentos ao mesmo tempo que eles sejam antifeministas esse discurso neopentecostal eles são ao mesmo tempo discursos negacionistas da ciência tal como acontece também em relação à pandemia então não é nenhuma novidade que os neopentecostais contrariam o discurso das ciências como eles contradizem o discurso da ciência em relação a várias pautas que foram conquistadas pelo discurso feminista pelo discurso gay e pelo discurso trans na contemporaneidade a pergunta agora é de Roberto Lima ele diz como a clínica psicanalítica pode lidar com essas questões tão atuais ligadas às temáticas de sexo e gênero e às diversidades próprias em última análise aos processos de subjetivação é eu acho que a psicanálise está sendo colocada em questão tanto através do movimento feminista como através do movimento gay como através do movimento trans na medida em que a maneira pela qual a psicanálise de diferentes maneiras seja com Freud seja com Lacan ela se organizou em torno de uma economia libidinal e simbólica do falo então ela alimentou de uma certa maneira a seu modo essa hierarquia apesar de que isso contrariasse ao mesmo tempo a dimensão da sexualidade como sendo perverso polimorfa tal como Freud anunciou nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade então eu acho que a psicanálise ela é hoje sacudida de ter que se confrontar com a colocação em questão desse imperativo fálico e que sim esse imperativo fálico ele coloca em questão e abre a questão para novas formas de erotismo acho que o próprio Lacan no final do seu percurso ele falava do gozo fálico ao lado daquilo que ele chamava do gozo a mais que era o gozo feminino eu acho que ele tentava se aproximar de uma subversão que já estava acontecendo lá nos anos 70 propriamente mas de qualquer maneira eu acho que é isso que está tendo que colocar para a psicanálise hoje ela vai ter que se defrontar com o movimento com a nova figuração da mulher com a nova figuração do corpo homossexual e com a nova figura do transexual sem dizer que as mulheres são histéricas graves por contrariarem o falicismo de que os homossexuais são perversos ou que os trans são psicóticos como a gente escuta aqui e ali frequentemente em alguns grupos do canalismo contemporâneo A participação agora é de alguém que se identifica com o GNP7 O senhor considera mais válido fazer valer para cada um o direito a um modo de vida que o faça feliz ou o que acontece que de acordo com a sua orientação acredita-se ter mais direitos pela própria condição Olha o GNP7 eu não entendi o que você quer dizer o que acontece de acordo com a sua orientação acredita-se ter mais direitos pela sua própria condição Eu acho que aí se é que eu entendi bem a sua pergunta eu não acho que o que se coloca aí por uma perspectiva emancipatória dos gêneros é não considerar que um gênero tem mais direitos sobre os outros Eu acho que foi esse lugar que os homens se colocaram como tendo mais direitos sobre as mulheres ou sobre os gays historicamente falando Então eu acho que nessa perspectiva de reordenamento do campo sexual contemporâneo eu não acho que uma condição de gênero seja hétero seja homossexual seja transexual possa se considerar como tendo mais direitos do que os demais Então eu acho que cada um a gente está colocado diante de uma possibilidade diante de uma palheta que cada um de nós pode escolher aquilo que quer ser do jeito que ele quer ser na medida em que uma forma de vida democrática e livre nos permite assumir as nossas diferentes condições de gênero não é à toa que os movimentos conservadores no Brasil mostram claramente eles são movimentos antidemocráticos eles não convivem bem com a democracia na medida em que a democracia nos abre para a possibilidade de ter que estar convivendo o tempo todo com as diferenças dos demais mesmo que o outro não seja exatamente como nós somos então nós temos que aprender democraticamente a conviver com os diferentes e não cair na armadilha daquilo que o Freud lá em 1921 na psicologia das massas e análise do eu chamava do narcisismo das pequenas diferenças de eu transformar o outro como diferente no inimigo ou no adversário e a partir daí eu aniquilar propriamente o diferente então eu acho que a gente tem que transcender e ultrapassar essa prática fascista de eliminação do diferente como adversário e nós temos que aprender a conviver com os diferentes sejam eles heterossexuais transexuais ou homossexuais sem achar que a minha condição de gênero é superior às demais eu acho que numa sociedade democrática os direitos devem ser igualitários a gente já vive com muitas hierarquias simbólicas e reais como eu tentei sustentar longamente através dessa conferência e nós temos que hoje que dissolver desconstruir essas hierarquias a participação agora não é propriamente uma pergunta é um comentário da Ingrid Hilbert o código de amorado mostra claramente sobre o que era a violência através das leis da época então a violência é um contexto histórico assim como feminicídio pedofilia e etc perfeitamente eu acho que toda a análise genealógica que eu tentei sustentar aqui ao longo dessa conferência é considerar como nós não podemos pensar as condições de gênero na exterioridade dos processos históricos sociais políticos e éticos né se nós queremos quisermos fazer qualquer abstração psicologizante eu acho que a gente vai quebrar a cara que as categorias psicológicas elas estão moduladas pelos contextos históricos pelos processos históricos políticos sociais econômicos e simbólicos isso foi o que eu tentei sustentar aqui durante essa uma hora dessa intervenção a participação agora é de Nelson Rodrigues e ele pergunta existe um problema no recalcamento mal elaborado nos tempos contemporâneos e como a psicanálise pode contribuir com esse problema não sei porque que você acha que existe um um recalcamento mal elaborado nos tempos modernos você quer dizer com isso que nós vivemos numa época do libero geral não sei se é isso que você está dizendo né talvez seja isso na medida em que anteriormente se dizia que a gente tinha um problema com recalcamento que a gente recalcava demais né era pelo menos o que o Freud dizia né se bem que o Foucault lá na vontade de saber contestava essa teoria repressiva da sexualidade do Freud mas enfim digamos que fosse assim né então se antes a gente vivia numa cultura mais repressiva né eu acho que aquilo que eu apresentei a vocês aqui sobre o trabalho do Thomas Leclerc vai na direção oposta né nós vivíamos com a teoria do sexo único de uma forma mais arejada do que com a teoria da diferença sexual né então a diferença a teoria da diferença sexual criou uma restrição sexual e um incremento dos processos de repressão né isso é óbvio né e eu acho que o que a gente vive hoje é ter que conviver e ter que lidar com os efeitos metapsicológicos dessa maior liberdade das condições de gênero né eu não eu não acredito que a gente vive hoje com problema de recalcamento sexual isso seria acreditar que essa diversidade que nós estamos vivendo hoje eu não sei se é isso que você está afirmando a sua pergunta mas eu estou interpretando assim né seja o efeito de uma de um problema do recalcamento eu acho que a gente continua recalcado as nossas maneiras mas esse recalcamento ele está se dando no campo de uma diversidade maior do que a gente do que nós vivíamos anteriormente né então nesse sentido nós estamos confrontados a uma maior complexidade né Nelson né efetivamente e a última pergunta professor vem de Bruno da Velho sobre questão da pedofilia como pensar um caminho político para isso sem pedir as mulheres para recuar seus avanços numa sociedade como a nossa que o poder conservador vem tomando tanta força olha eu acho que o caminho da pedofilia é que a gente não pode absolutamente ter nenhuma forma de solução de compromisso em relação a pedofilia a pedofilia é inaceitável é inaceitável que os homens machistas resolvam tomar de assalto a população infantil né seja de uma maneira direta seja de uma maneira virtual né para obrigar as crianças a se introduzirem num código de sexualidade né onde elas são expostas a uma violência dos adultos que vai ter sobre elas certamente efeitos traumáticos né e nós não podemos ter nenhuma solução de compromisso com a pedofilia eu acho que a pedofilia tem que ser erradicada a ferro e fogo né professor Joel em nome de toda a comissão organizadora e eu vou agora o Walter Ives e o Hudson para entrar também na sala nós agradecemos o seu brilhantismo a sua clareza a sua lucidez pelas participações de todos os nossos inscritos isso está bem caracterizado e bem materializado o senhor nos encantou a todos e terminou com uma chave de ouro como se diz no nosso evento Walter Ives Hudson Joel mais uma vez muito obrigado viu bela bela apresentação grande grande conferência polêmica como sempre indispensável para o nosso evento que é um evento feito inclusive em homenagem a um conceito que você explodiu é o conceito de feminilidade que eu venho estudando há algum tempo e criamos um vetor que partia da diferença sexual feminilidade a diferença em si mesma inspirado no Deleuze lá que trabalha o conceito de diferença em si mesma e curiosamente para minha surpresa você chegou a diferença em si mesma através da tua fala ao defender essa pluralidade e tentar romper com o brunharismo parabéns parabéns mesmo fico muito feliz de tê-lo aqui conosco senhor que agradeço pelo convite a ter mais uma vez participando desses eventos organizados por você Hudson quer falar alguma coisa Conceição eu agradeço mais uma vez ao professor Joel muito obrigado obrigado a ter obrigado a professora Conceição obrigado André professor Conceição eu também aproveito o momento para agradecer agradeço ao professor Joel em nome das instituições que nós estamos aqui representando acho que somos não tem como não dizer que eu acho que a sua fala foi maravilhosa eu acho que todos que estão assistindo concordam com isso e a sua última fala acho que fecha de uma forma de uma fala muito necessária na sociedade principalmente em relação a questão da pedofilia eu concordo plenamente sabe há muitos aplausos acho que muita gente que ouviu isso aqui está se sentindo regozizada aqui com a sua com a sua fala necessária muito obrigada mesmo tá e agradeço aproveito para agradecer também aqui né a André a Udson a Alter Ives né aos meninos aí intérpretes e a todos que puderam e tiveram a chance de participar desse evento que sou suspeita mas que eu considero como o primeiro né o primeiro de vários que virão que foi muito bom muito bom obrigada só gratidão a todos vocês professor Joel eu vou ficar alguns instantes com o grupo que foi o organizador do evento se o senhor quiser se retirar fique à vontade mas se quiser permanecer na sala será logicamente muito bem-vindo e aí hmm a a a e e a a a a O que é isso?